Quais são as funções desempenhadas pelos cargos no concurso público da Assembleia? Provavelmente, você que vai prestar esse concurso público, que tem vontade de entrar na Assembleia, já se perguntou, tá, mas se eu passar para esse concurso, qual é a função que eu vou desempenhar lá dentro da Assembleia? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Eu sou Jorge Gustavo, para quem não me conhece, atualmente sou analista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, e seja bem-vindo e bem-vinda ao maior canal que fala exclusivamente de concursos públicos no Estado do Tocantins. É muito importante que você contribua para o crescimento desse canal, me dê ânimo para continuar fazendo vídeos assim como esse, deixando o seu like, se inscrevendo e ativando as notificações. Então, meus queridos, deixa o seu like aí, aperta o joinha que está aqui embaixo, se inscreve, compartilha esse canal com outras pessoas. Então, eu vou falar sobre alguns deles aqui, os mais requisitados, e vou comentar um pouco sobre o que cada um desses cargos faz lá dentro. Polícia e segurança, policial legislativo. Quem vai trabalhar como policial legislativo é responsável pelas funções de manutenção da ordem, como se fosse uma polícia militar, no combate de incêndio e prevenção, como se fosse o corpo de bombeiros, na investigação das infrações penais, que acontece ali no âmbito da Assembleia, no trabalho de inteligência também, no âmbito ali da Assembleia, tudo ali no prédio e nos arredores da Assembleia, certo? E também no apoio e suporte ao trabalho das comissões, como por exemplo, na Comissão Parlamentar de Inquérito. É como se unisse tudo isso, polícia militar, bombeiro, polícia investigativa, no único cargo, obviamente, no desempenho daquela função específica dentro da Assembleia. A assistência administrativa são as pessoas que estão relacionadas a prestar assistência à execução das atividades FINS. Então, por exemplo, as pessoas que vão trabalhar ali junto com recursos humanos, junto com o pessoal e analista legislativo em administração. Então, o que eu quero dizer para você? Nessa área de administração existem diversas frentes que devem ser cuidadas, como por exemplo, recursos humanos, como por exemplo, envio de documentos, confecção de documentos, protocolo, administração de materiais. Então, tudo isso ali, patrimônio, pessoal, gestão de pessoas, envolve uma equipe. Nós temos aí o pessoal na lista legislativa em administração, que provavelmente são as pessoas que estão envolvidas nas funções de coordenação. E a gente também tem as pessoas que prestam assistência ao desempenho dessas funções, que é o pessoal da assistência administrativa. O pessoal da assistência administrativa pode prestar assistência em qualquer área, inclusive as pessoas que trabalham nas sessões, que trabalham nas comissões, que trabalham no plenário ali. Eles podem trabalhar envolvidos nessas funções essenciais para o desempenho do trabalho, sempre prestando auxílio para os outros servidores que estão ali na frente daquelas atribuições. O pessoal de auditoração é responsável por gravar os áudios, editar, deixar tudo certinho, bonitinho, redondinho. O pessoal de cinegrafia é responsável por filmar as sessões plenárias, as comissões. O pessoal da fotografia também é responsável por tirar as fotos. E olha só, essas atividades aqui, elas acontecem tanto no âmbito externo, quanto no âmbito interno, porque se a Assembleia for realizar alguma atividade institucional fora da casa, pode ser que ela requer esses serviços, esses serviços têm que ser prestados. O técnico em áudio tem uma função mais voltada para a operação e manutenção dos equipamentos, dos instrumentos, das ferramentas voltadas para a gravação das sessões, sejam elas ordinárias, sejam elas sessões extraordinárias, sejam elas do plenário ou da comissão. O técnico em enfermagem tem a função de prestar assistência ao enfermeiro em toda essa atividade relacionada à enfermagem. E o enfermeiro, que já é um cargo de nível superior para analista administrativo, ele tem essa função de desempenhar toda essa atividade ambulatorial na área da enfermagem e também está por trás dos programas e ações voltadas para a saúde, prevenção de doenças e tudo o que pode ser feito nesse aspecto dentro da Assembleia Legislativa. O médico, por sua vez, que é um cargo de analista também, um cargo de nível superior, ele é responsável pelo exame de pacientes, diagnósticos, tratamentos, prescrições, enfim, todas essas atribuições relacionadas ao exercício da medicina. O jornalista é responsável por executar atividades jornalísticas e de assessoria de imprensa, como redigir e revisar matérias, notas, enfim, tudo o que precisa ser divulgado em relação ao trabalho institucional da casa. O psicólogo tem essa função de desempenhar um trabalho mesmo psicológico ali no âmbito da casa legislativa, no tratamento de pacientes, nesse bem-estar dos servidores, sempre focado na produtividade e na eficiência do trabalho, na melhoria do trabalho como um todo. O revisor, que também é um cargo de analista, assim como o psicólogo, que também é um cargo de analista de nível superior, ele tem a função de revisar gramática e semântica de textos muito importantes, como dos processos administrativos, dos processos legislativos, dos ofícios, atas e até mesmo das matérias que são publicadas pela casa. O analista legislativo da área de direito, ele vai prestar consultoria à mesa, ao plenário, às comissões, aos deputados. Ele vai estar ali vinculado à atividade jurídica em diversas áreas, direito tributário, ambiental, financeiro, administrativo, constitucional, porque a casa trata de muitos assuntos ao mesmo tempo. Então, ele vai estar sempre atrelado a prestar essa consultoria, essa assessoria a todos esses setores que têm ligação direta com o desempenho da casa, que já é diferente do cargo jurídico, ali, de analista legislativo, mas técnico jurídico, porque esses aqui, eles têm a função de auxiliar o trabalho prestado pela procuradoria. E os procuradores, por sua vez, eles têm a função principal de fazer a representação da casa nos órgãos externos. Ou seja, a procuradoria, ela vai representar judicialmente e extrajudicialmente a Assembleia Legislativa. E a procuradoria também vai prestar consultoria à atividade legislativa da casa, antes da realização de um ato, por exemplo, para tirar uma dúvida. Em relação também aos pareceres dos deputados, pode ser submetido à procuradoria para saber a análise jurídica. Toda essa orientação das comissões, do plenário, de como é que deve ser feita o cumprimento, por exemplo, de uma ordem judicial direcionada para a Assembleia. O pessoal do cerimonial, que também é um cargo de nível superior, de analista, ele é responsável por todos esses eventos da casa. Receber autoridades, manter o procedimento, manter os roteiros. De fato, é um trabalho de um cerimonial mesmo, como se fosse realizado num evento que a gente vê, por exemplo, cerimonial em casamento, cerimonial em festas, mas voltado ali para a atividade legislativa. Lá na casa acontece muita sessão solene, muita sessão formal, tem muitos procedimentos a serem seguidos, e esse pessoal é responsável por deixar tudo isso organizado ali, pronto para acontecer. Tem o pessoal da análise de sistemas, que são mais vinculados, essa coleta de dados, banco de dados, para melhorar, uma melhoria contínua das rotinas e dos serviços da casa, com a responsabilidade de melhorar os sistemas, melhorar as rotinas, focadas no princípio da eficiência, mais rapidez, menos custos, mais benefícios. Tem também o cargo de analista na área de tecnologia da informação, que está mais relacionado à operacionalização, manutenção e execução de toda essa estrutura da casa em tecnologia da informação. porque para que os computadores ali funcionem, para que toda essa estrutura funcione, a gente precisa ter um corpo técnico por trás. Imagine, é um serviço interligado, tem computador em vários ambientes, então a gente precisa ter um corpo técnico por trás cuidando de tudo isso, que não se confunde com o suporte técnico informático, que também é um cargo de nível superior de analista, mas ele que tem essa função, né, de surgir um problema, ele vai lá e presta assistência. E para você que vai fazer o concurso público da Assembleia, eu preparei um combo de estudos focado nesse concurso. Vem aqui comigo para a tela do meu computador que eu vou te mostrar. No combo de estudos número 1, você vai encontrar um cronograma de estudos para as matérias básicas para esse concurso público, que tem ali suas metas de estudos diárias para você já começar a estudar, um método de estudo onde eu te ensino como estudar de uma forma que você tenha mais resultados, focado na minha experiência de aprovação em oito concursos públicos, o meu curso completo de regimento interno com videoaulas do regimento interno, as anotações que eu fiz na sala de aula ali durante as explicações para você baixar, imprimir, colocar em PDF, ver no seu celular, a apostila do regimento interno esquematizado, jurisprudência selecionada para esse concurso, um caderno espaçado de anotações para você poder estudar a lei seca de forma estratégica, o regimento interno em áudio, um bônus que são um caderno de questões com mais de 200 questões comentadas em PDF e também em videoaula, um cronograma de estudos completo do regimento interno, do curso de regimento interno, para você encaixar o momento de fazer questões, momento de assistir aula, momento de ler a lei seca, momento de fazer revisões, mais novas sem questões comentadas em PDF para você poder praticar, os bônus que são mais de 100 mapas mentais de regimento interno. Além do curso completo de regimento interno, você vai ter uma aula especial que é a aula de Direito Constitucional do Estado do Tocantins, de acordo com a Constituição do Estado do Tocantins, que fala sobre processo legislativo e também traz todos os mapas mentais utilizados nessa aula. Outra aula gabaritando o artigo 9, que fala sobre administração pública aos olhos da Constituição do Estado do Tocantins e o material esquematizado de português, informática, história e geografia, que são apostilas sintetizadas, resumidas, para ajudar você nos seus estudos. Além disso, você também vai ter acesso à live Tira Dúvidas, onde eu tirei dúvidas de vários alunos ali de forma gravada. Você vai ter acesso a todas essas lives que forem gravadas. Vai ficar disponível na aula do aluno para você. A aula FDO, onde ela trata de foco, disciplina, organização, ou seja, vem trazer aí critérios da mentalidade que você tem que ter como concurseiro e a imersão, mapa da aprovação também gravada, toda bonitinha, organizada ali no Zoom para você ter acesso. Agora, o combo número 2, ele é diferente do combo número 1. Por quê? Porque ele vai ter, além de tudo aquilo que eu te falei, ele vai ter um cronograma de estudos pós-edital, beleza? Das matérias específicas, certo? Então, ele já começa por aqui. Aí tem tudo aquilo que eu te falei, cronograma de estudo das matérias básicas, um método de estudo de como estudar, o curso completo de regimento interno, a aula de processo legislativo, a aula de administração pública. Só que aqui entra também uma outra especificação. Então, deixa eu destacar aqui para você o que ele tem, o combo 2, o que ele tem além. Ele tem um cronograma de estudo das matérias específicas. Ele também tem videoaulas de direito administrativo, toda aquela parte doutrinária para você, certo? Que fala ali de princípios, poderes, organização da administração pública, controle do Estado, responsabilidade, ok? Além disso, ele também tem uma apostila de... tem essas apostilas, né? Português, tem a apostila de informática, tem a apostila de administrativo, tem a apostila de constitucional, certo? Sem dizer as apostilas que você já sabia, que é de história e geografia do Tocantins. Você também vai ter acesso às lives, ok? As lives gravadas, as lives tira dúvidas, as aulas bônus FDO, né? Foco, disciplina e organização, a imersão no Zoom, mapa da aprovação. Só que você também vai ter acesso à aula de técnicas de chute para a FGV, o resumão esquematizado da nova lei de improbidade administrativa e outros três resumões esquematizados. Caso você precise, se você for fazer, por exemplo, policial legislativo, certo? Ou, de repente, for até guardar esse resumo para estudar para um outro concurso, que são aqui as leis penais especiais, a apostila esquematizada de direito penal e de direito processual penal. Para você garantir o seu combo, é muito fácil. É só você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e vir ser meu aluno no curso de regimento interno, no curso de direito administrativo, em todos os cursos aí disponíveis para você. Então, clica no link aqui embaixo, faz sua inscrição, compra seu combo e eu te vejo do outro lado da tela, lá na minha área de alunos do combo para o concurso público da Assembleia.